Os melhores dias para você continuar o seu plantio do consórcio Nilpa. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e poder viver a terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe o seu like nesse vídeo, deixe também o seu comentário e compartilhe com um amigo para que ele também possa produzir orgânicos em abundância seguindo os ritmos astronômicos. É isso aí, então não perca aqui essa dica, porque hoje nós vamos dar continuidade ao consórcio do Nilpa para você poder ter os melhores dias e os melhores impulsos para você plantar e colher orgânicos e abundância. Então fique bem atento, porque essa semana está repleta de impulsos maravilhosos para você poder plantar e colher orgânicos e abundância. E essa semana, vamos falar da semana do dia 4 ao dia 10 de dezembro. E na segunda-feira a Lua está na constelação de Leão. Então a gente já começa aí na constelação de Leão. E Leão é aquela constelação que vai trabalhar parte dos frutos e sementes da planta, principalmente as sementes, tá? Então o que você pode estar fazendo aí nessa segunda-feira? Então está um excelente momento para você plantar o milho, tá? O seu milho crioulo, o seu milho orgânico, tá? O milho que você quer trazer essa força, né? Porque o Leão traz essa força, essa garra, né? Essa questão do topo de cadeia. Então esse impulso vai trazer para essa semente, para que você possa reproduzir essa semente em novos momentos e você ter essa semente para poder trabalhar nas novas gerações, tá bom? Mas fique atento que ao longo da semana vai ter outros impulsos também maravilhosos para você plantar as suas sementes, tá? Lembrando que agora na segunda-feira, com o impulso de Leão, está o momento propício para você fazer o plantio do milho, aquele milho que você quer fazer o milho para a ração, aquele milho que você quer trabalhar o material genético para as próximas gerações, o milho que você quer trabalhar o milho seco e não o milho verde para a pomonha. Para cada foco que você quer dar para a sua colheita, é um ritmo astronômico diferente para poder gerar melhores condições. Semana passada falamos aqui alguns ritmos que também foram maravilhosos, tá bom? E agora para você complementar a sua semana e aproveitar os melhores ritmos, fique atento aqui que essa semana está repleta de impulsos maravilhosos, tá? Então aproveite a segunda-feira para tanto plantar o seu milho como plantar o feijão. Mas muitas pessoas vão perguntar, ah, JK, mas o consórcio milho para primeiro plantar o milho para depois plantar o feijão? Pode ser de acordo com o seu consórcio, tá? E isso a gente vai trabalhar na estratégia de produção, tá bom? Então, lembrando que na agricultura da abundância nós temos o fundamento RTC, que é o fundamento base do método, tá? Trabalhar com os ritmos astronômicos, nós estamos trazendo para você aqui as técnicas, as estratégias e o consórcio da abundância. Então de acordo com a sua estratégia de produção, de acordo com a sua área, você pode estar fazendo o plantio do milho juntamente com o feijão ou você pode estar fazendo posteriormente o plantio do feijão, tá? Vai diferenciar aí a estratégia que você vai estar trabalhando e o consórcio da abundância, a questão do espaçamento, né? Do tempo que você vai cultivar, tá? E aí é algo mais além que nós precisamos entender de forma mais detalhada o seu sistema de produção, né? A sua realidade para poder entender qual vai ser o melhor consórcio, qual vai ser o melhor espaçamento entre o milho e entre o feijão, qual vai ser o melhor momento de você fazer esse plantio, tá bom? Então a gente precisa analisar área por área, projeto por projeto para poder trazer essa informação para você. A princípio, esse dia está maravilhoso para poder plantar os grãos que você quer o grão seco, tá? Isso, e eu vou te falar, eu vou falar aqui os melhores horários desse dia, porque também vão acontecer os horários mais favoráveis, né? Que são aqueles trânsitos que a gente ama, são os trígonos, tá? Então na segunda-feira vai acontecer dois trígonos, vai ter força para fruto. Então é excelente para você fazer o plantio, para você ter essa semente seca, para você ter as próximas gerações dessa semente, as sementes que você queira, as próximas gerações com a melhor qualidade. Então um desses trígonos vai acontecer aí por volta de nove horas da manhã, que vai ser entre a lua, que está em leão, e mercúrio, que está retrógrado em sagitário. Quando os planetas, eles estão retrógrados, a sua força é maior ainda. Então é excelentíssimo, porque vai potencializar aí a qualidade, a produtividade, tá? Trazendo força, sagitário é uma constelação que trabalha fruto também, essa força para fruto. Então às nove horas da manhã, esse trígono é excelente para você plantar aquela semente de milho, criou principalmente, né? Do seu milpa. Ou outro fruto que você queira a semente para a reprodução posterior, né? Para você ter essa próxima geração aí. Exatamente, e o feijãozinho também, e caso você já esteja plantando outras coisas, outros cultivares, você também pode aproveitar esse momento para poder plantar suas frutifras, tá? Como a gente está aqui num momento especial do consórcio milpa, tá? Então a gente está focando um pouco mais aí nesse plantio de roça, que é o momento mais favorável para quase todas as regiões do Brasil, tá? Então a gente está trazendo esse enfoque maior para o consórcio milpa, como vocês pediram aqui nos comentários, tá bom? Então, mas você também pode fazer o plantio de suas frutíferas em geral, tá? Mas em especial é que segue os direcionamentos para o milpa. Isso, e o próximo trígono, que vai acontecer na segunda-feira, vai ser por volta das 16 horas. Então anota aí, gente, esses dois horários são excelentes, maravilhosos para você ter a sua semente para reproduzir. Então esse trígono vai acontecer entre a Lua, que está na constelação de Leão, e Júpiter, que também está retrógrado na constelação de Ares, também uma constelação que trabalha parte dos frutos, tá? Então só potencializando aí a reprodução dessas sementes. Então aproveite esses horários. Terça-feira, então, por volta das 3 horas da manhã, a Lua vai ficar, entrar no seu quarto minguante, tá? Então ela já, há 3 dias atrás, ela já tem força de minguante. 3 dias antes dela entrar no seu quarto minguante, ela já tem força para a minguante. 3 horas da manhã é o marco dela, do seu quarto minguante, trazendo força para as raízes, né? Então potencializando, então, a parte do solo, tá? Então tudo aquilo que a gente quer que cresça abaixo do solo, tá? Então tubérculos, raízes e tudo. E a Lua permanece na constelação de Leão até 10 horas da noite, até 22 horas. E aí 22 horas, na terça-feira, a Lua já vai entrar na constelação de Virgem, mas aí a gente já vai falar mais sobre a constelação de Virgem na quarta-feira, tá? Então o que você pode estar fazendo nessa terça-feira com a Lua minguante na constelação de Leão? Então você pode continuar o plantio dos seus frutos, tá? O plantio das suas sementes, tá bom? Pode também fazer o manejo das suas frutíferas, tá bom? Independentemente que o mês não tenha erro, você pode fazer a poda também, tá? Então recentemente nós postamos um vídeo falando o efeito da poda no sistema e também no seu bolso também. Então se você ainda não assistiu, tá bom? Vamos deixar aqui no card. Vamos deixar aqui no card para você assistir depois no final desse vídeo. Então você deixa a segunda-feira para poder fazer o plantio, principalmente das plantas que você quer trazer a semeadura, tá? A semeadura para reprodução, tá bom? Então você separa aquele talhão e fala assim, não, esse talhão aqui vai ser o talhão para poder reproduzir a semente. Esse talhão vai ser o talhão para poder ter a semente para o consumo, para poder fazer o beneficiamento, para poder fazer, separar para os animais, o milho e tudo mais. Então você pode estar trabalhando agora na terça-feira, tá? Essa semente para o consumo, tá? E na segunda-feira você pode separar as sementes do plantio para reprodução. O que vai fazer muita diferença aí na sua realidade, entendeu? Vai fazer muito diferente de um dia para o outro. Então isso são estratégias que você vai estar gerando melhores condições de curto, médio e longo prazo. Que você vai trazer essa informação dos impulsos de acordo com aquilo que você busca para o processo final, tá? Então tudo que a gente vai pensar na agricultura é trabalhada de forma estratégica, de forma alinhada com os consórcios, com os ritmos, com as técnicas e estratégias. Se você não tiver isso, você vai ficar como a maioria das pessoas que querem viver da terra, querem produzir abundância e fica aí só no mundo da ilusão, tá? Então a gente precisa ter realmente uma capacidade técnica e estratégia para que realmente a gente possa viver o hoje, produzir abundância e ter condições de estar trabalhando o nosso futuro também com as ações de hoje. Então só aqui a gente já tem um grande exemplo de como você pode estar trabalhando aí o fundamento RTC, tá? E se você quer a minha ajuda, o meu apoio para auxiliar o seu projeto de forma exclusiva, também tem um link aqui abaixo, a agricultura-da-abundância.com, onde nós temos aí a mentoria da abundância, onde eu posso estar te ajudando pessoalmente e exclusivamente a trabalhar o seu próprio projeto para você ter aí saltos exponenciais na sua produção, para que você possa ter maior retorno, para que você possa viver da terra, para que você possa ter maior eficiência. Porque todas as pessoas que estão no meio rural, de qualquer forma, vai plantar, tá? E você vai fazer o plantio, você pode ter um resultado muito maior estando dentro da mentoria da abundância. Então vamos seguindo aqui que essa semana está fantástica e fique atento aí. Quarta-feira a Lua vai estar já na constelação de Virgem. E Virgem é aquela constelação que trabalha parte das raízes da planta. Então olha que legal. Então juntamente com a Lua, linguante, trazendo essa força então para as raízes, para o solo. Então o que você pode fazer então nessa quarta-feira? Então chegou a hora de fazer o plantio da sua mandioca do consórcio Milpa, tá? Então na quarta-feira é um excelente momento para você fazer o plantio da sua mandioca. Pode também estar integralizando a batata doce dentro dos mesmos consórcios, mas aí você precisa entender quais são as estratégias e o consórcio da abundância para você poder fazer esse mesmo consórcio que eu posso te ajudar aí na mentoria da abundância, tá? Então na quarta-feira foque no plantio da sua mandioca, das suas manivas, dos tubérculos, das suas raízes, tá bom? Então se a sua região não está em um momento de chuva, você pode também estar fazendo o plantio aí de outros tubérculos, cenoura, beterraba, batata, tá? Agora se a sua região está em um momento de chuva, você também pode plantar, mas aí você precisa ter exatamente todas as técnicas, todas as estratégias do consórcio da abundância para você realmente ter uma produtividade dessas culturas, porque se você plantar de qualquer forma, apenas seguindo os ritmos astronômicos, você não vai ter sucesso, porque batata, cenoura, beterraba, cebola são culturas que não gostam desse momento que nós estamos, que é o momento do verão, muito sol, muito calor, tá? E grande parte do Brasil com chuvas também. Então não é um ambiente propício para os plantios de tubérculos, mas aplicando o método da agricultura da abundância, você pode estar fazendo o plantio dessas culturas e contrapartida você vai ter um maior retorno econômico, porque grandes produtores, a maioria dos produtores não plantam essas culturas nesse momento, porque não tem a técnica, porque não tem estratégia, não aplica o método da agricultura da abundância. Então você quer faturar mais, tá? É na minha teoria da abundância que eu posso te ajudar pessoalmente, particularmente, para você plantar essas culturas que muitas pessoas não vão ter e o valor do mercado vai aumentar, justamente porque a oferta vai diminuir. Então aproveite essa oportunidade, porque esse momento do ano, particularmente aqui, é o momento que a gente mais fatura com a agricultura, porque a gente consegue produzir várias culturas que muitas pessoas não conseguem produzir e com isso a gente consegue ter um valor mais agregado na nossa produção. Quinta-feira, a Lua permanece na constelação de Virgem, tá? Mas atenção, porque vai acontecer um evento aí que vai mudar a influência da Lua, que vai sobrepor essa influência, que vai ser um trígono de força para fruto, tá? Esse trígono vai acontecer por volta de 23 horas da noite de quinta-feira, tá? E vai ser um trígono aí com o planeta Mercúrio, que está na constelação de Sagittário, e Júpiter, que está na constelação de Ares. Então essas duas constelações são constelações que vão trabalhar a parte dos frutos. E quando esse trígono acontece, que é essa angulação de 120 graus entre os ângulos, e são de forças iguais, né? Semelhantes ali de fruto, esse evento, esse trígono, ele sobrepõe o efeito da Lua, tá? Então não vamos ter mais força para a raiz, e sim para fruto a partir de 15 horas. Porque esse trígono tem força aí 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece. Então vai ficar aí de 15 horas, de quinta-feira até 4 horas da manhã, de sexta, com a influência para fruto, tá bom? Então, o que você pode estar fazendo aí nessa quinta-feira? Então agora você pode estar aproveitando os mesmos impulsos da segunda-feira para que você possa fazer os plantios das suas... Continuar, né? Continuar o plantio das sementes que você quer, principalmente a reprodução. Então quem trabalha em escala, quem trabalha com trator, mecanizado, já pode varar à noite aí, aproveitando esse impulso aí, plantando vários hectares aí na máquina, tá? Para poder aproveitar esse impulso de trígono para fruto, para semente, tá? Então aproveitar esse momento para poder fazer a semeadura, para que você possa ter a reprodução do milho, reprodução especialmente do feijão, tá? E se você já finalizou o plantio dessas culturas, já na segunda-feira e na terça-feira, você pode estar fazendo o plantio de outras frutíferas, tá? Por exemplo, a abóbora também, se você quiser colocar dentro do consórcio milpa, você também pode estar colocando aí nesse momento, tá? Lembrando que, de acordo com o seu consórcio, não vai ser o momento ideal para você introduzir abóbora ou feijão, tá? Mas de acordo com o consórcio, de acordo com a estratégia, de acordo com o tamanho da sua área, você já pode estar aplicando, fazendo essa semeadura também, da abóbora também, que é um fruto, tá? Que é um fruto que você também vai estar fazendo aí a semeadura. E se você já ter finalizado, você pode plantar outros frutíferos também aí, aproveitar aí esse momento para poder plantar os outros frutos. Sexta-feira a lua permanece na constelação de virgem, tá? E aí vai ficar impróprio de 10 horas da manhã até as 14 horas, tá? Porque vai acontecer aí por volta do meio-dia, um nó da lua que fica impróprio para a agricultura. Então, de 10 às 14, impróprio. Mas aí pela manhã até as 10 e a partir das 14, a gente tem a força aí para raiz. Então, continuamos aí o processo de plantio de... Do que você queira que cresça abaixo do solo, as mandiocas, batatas... Então, você pode também seguir os mesmos impulsos de quarta-feira nesse dia, salvo esse momento que vai ser impróprio para a agricultura. E aí, no sábado, a lua permanece aí na constelação de virgem, tá? Ao longo do dia e mudando de constelação, entrando na constelação de Libra, somente às 19 horas, tá? E Libra é aquela constelação que vai trabalhar, então, a parte das flores e as nossas ervas medicinais, tá? Então, mudando completamente aí a influência na planta. Mas sábado, então, continua a isso. Com esse raiz, tá? Então, pode aproveitar aí e... Arrochar o manhã. Domingo, então, a lua vai permanecer na constelação de Libra. Libra trabalhando a parte das flores e ervas medicinais. Então, você podendo fazer aquele plantio ou roda de manutenção aí das suas ervas medicinais, das flores, tá? Para poder trazer aí maiores brotações posterior. Exatamente. Então, a gente observa que a semana está uma semana repleta de vários impulsos, tá? Principalmente para o Milpa, né? Nessa parte aí que nós buscamos, tá? Geralmente aí plantar para ter uma reprodução, plantar para poder separar sementes, tá? E aí, nesse dia, tá? No domingo, você pode estar focando nas suas ervas medicinais. Nas plantas que você quer trabalhar aí, o óleo essencial, pode fazer esse consórcio também das ervas medicinais no seu próprio consórcio do Milpa. Temperos também, porque às vezes, né? A pessoa não sabe que... Temperos também são... Exato. Tomilho, orégano... Anjericão, anjericão... Exatamente. Então, assim, não fique preso só a esse consórcio do Milpa, tá? Então, em cima desse consórcio do Milpa, tem várias possibilidades de você plantar muito mais culturas. Tem possibilidade de você plantar frutos, tem possibilidade de você plantar hortaliças. Tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades de você estar agregando cada vez mais para o consórcio Milpa. Não se prenda apenas a essas três culturas, essas quatro culturas, tá? Existem várias possibilidades de você multiplicar a sua terra com um consórcio da abundância mais eficiente. E na maioria da abundância, eu posso sentar junto com você, analisar seu projeto, analisar a sua realidade e entender qual é o melhor consórcio da abundância para que você possa viver a terra de forma abundante e sustentável. Isso aí, então, pessoal. Essas foram as indicações dessa semana. Deixe o seu like, se ainda não deixou, chegou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo ou na semana que vem, no próximo semanaço, tá? É isso daí. Então, não deixe essa oportunidade, tá? Ainda dá tempo, tá? Da gente poder sentar juntos e eu poder ajudar você aí no seu projeto. Clique aqui no link aqui abaixo, agriculturadaabundança.com, faça sua aplicação na mentoria da abundância e quem sabe eu posso ser o seu guia e o seu mentor aí para todos os seus passos, para que você possa ter mais eficiência, mais lucratividade, mais produtividade e viver realmente da terra de forma abundante e sustentável. Começar 2024 com tudo já produzindo orgânicos em abundância. Esse é o momento. É isso daí. Vamos fazer um 2024 muito mais diferente do que o 2023 e vamos juntos na agricultura da abundância. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.